Olá meus queridos e queridas tudo beleza gente como é que vocês estão olha só o vídeo de hoje tá diferente estão vendo aqui que eu vou fazer um blog nessa deve ter visto aí no título um dia em Nova York com a Samsung porque eu estou em Nova York aqui acompanhando o lançamento dos novos celulares dobráveis da Samsung e o Galaxy Z Flip 4 o Galaxy Z Fold 4 e outros produtos que já saiu vídeo no canal então você pode ver clica aqui tá para você conferir e eu resolvi fazer esse vlog aqui para mostrar o dia para vocês hoje a gente vai acompanhar o lançamento oficial e vai ter outras programações eu quero mostrar para vocês como que é um dia de evento né quando a gente viaja numa press trip e agradecer a Samsung também pelo convite gente esse celular aqui que está filmando é o s22 tá tô filmando com a câmera frontal dele então tudo que vocês verem hoje é é Galaxy S22 então vamos embora porque tem muita coisa para gente ver hoje galera nós chegamos aqui no evento aqui ó tá todo mundo já ali atrás e agora a gente vai ver a apresentação vai ser transmitida né aqui nesse local e depois a gente vai ter acesso ao que a gente gravou ontem mas eu vou mostrar para vocês com um pouquinho mais de detalhe que ontem foi bem corrido então a gente vai poder olhar um pouquinho os produtos aqui nesse vídeo também tá bom o evento acabou de rolar e daí nós estamos aqui na área que a Samsung montou que a gente até fez né o já o vídeo no YouTube eu mostrei foi essa área aqui mas aqui nós temos vários produtos expostos é e explicações também né dos produtos das novidades e tudo mais então eu vou virar a câmera aqui para vocês verem olha só que legal não tem bastante coisa aqui à disposição para galera poder poder ver ó nós temos aqui o Z Fold 4 tá vendo que é tudo Z Fold 4 que é uma área de demonstração né tem até a luz aqui para que que ajudou a gente bastante a gravar ontem as novas capas tá então essa aqui é uma área de exposição bem completa que a gente consegue ver os produtos e o Z Fold 4 ó tem um Galaxy Watch 5 aqui também o Z Fold 4 agora ele tá com uma tela é maior mas não aumentou o tamanho do celular né então você tem um um aparelho que tá com uma tela maior mas mesmo tamanho de corpo e menos bordas e essa tela aqui da frente ficou mais larga também tá gente e tem diversas outras novidades também bem legais que depois eu vou trazer para vocês eu quero ver se a gente consegue né o celular completo quer dizer o celular para trazer no canal de forma completa para vocês mas é um belo aparelho a sessão que diminuiu também aqui eles explicaram né a dobradurinha que a gente tem aqui no meio e realmente é perceptível olhando aqui o celular eu já vejo que ó realmente eles diminuíram eles mudaram o mecanismo de dobra aqui do meio do celular então já deu uma outra uma outra pegada já nesse sentido para o aparelho aí nós temos aqui o Galaxy Watch 5 que agora vai contar também com uma versão Pro que é mais resistente né ele conta com acabamento é acabamento em titânio a nova versão normal do Galaxy do Galaxy Watch 5 continua existindo então adiciona a versão Pro e ele agora tem sensores maiores mais avançados se a gente olhar aqui ó ele tem um sensor que continua obviamente com bioimpedância tudo aquele que a gente já tinha só que agora um é um sensor maior é um sensor mais avançado também medição de sono com mais detalhe ele dá dicas em relação à questão da qualidade de sono então tem vários recursos novos que foram adicionados aqui e aqui galera para a gente fechar para não deixar de mostrar para vocês ele já tá travado aqui eu achei que dá para levantar ele mas é o novo Galaxy Buds 2 Pro tá esse aqui é o modelo mais avançado que eles têm com noise cancelling é áudio 360 e vem em três cores a gente recebeu até um aqui no evento depois eu vou fazer um vídeo no canal para vocês beleza virar a câmera aqui para poder falar com vocês então assim resumidamente é um evento super legal onde você tem acesso a todos os produtos né esse aqui é um evento que agora tá aberto para o pessoal poder ter acesso aqui e ontem a gente estava aqui fazendo conteúdo a gente teve um acesso antecipado mas é aberto para as pessoas poderem aí fazer o conteúdo conhecer os produtos não sei se estão vendo tá lotado aqui ó e a galera tá tem um monte de gente gravando aqui fazendo coisa é vendo os produtos ó a gente gravando aqui atrás né para poder aí colocar nas mídias beleza então agora a gente vai sair daqui e vai para um outro lugar que o evento continua e vocês vão comigo também nós chegamos aqui neste local muito bonito eu não sei o nome é e vai rolar um roundtable um bate-papo provavelmente com algum executivo da Samsung acredito eu e tem um pessoal ali ó olha ali ó ó ó ó celulares da Samsung tem um Z Flip 4 ali ó vou aproveitar um aqui ó eita que beleza aí eu não sei se esses celulares a gente vai poder ter acesso para fazer uns testes na rua e tudo mais mas saberemos em breve tá bom então fique ligado aí na nossa programação acabou de acabar essa parte aqui de roundtable né de bate-papo e foi bem legal porque eles falaram falaram sobre a questão da do uso né do Galaxy Watch com as novas tecnologias a questão das novas funcionalidades de sono que tem alguns recursos mais avançados e também falaram da parte de reciclagem de materiais que a Samsung tá utilizando redes de pesca resgatadas né do oceano para fazer peças para os seus celulares para seus fones de ouvido e também reciclando outros materiais além dessas redes de pesca que são utilizadas em diversos produtos é um assunto bem legal eles mostraram o processo como é que isso é reciclado uma coisa super curiosa e muito legal agora a gente vai para o almoço provavelmente e depois vai ter alguma coisinha na Times Square mas vocês vão continuar acompanhando aqui depois desse roundtable que rolou a gente tá teve uma parada para o almoço então estou eu e o Fogaça aqui estamos indo para passar uma loja aqui na BH para pegar umas coisinhas é a gente tá andando aqui no lugar que se chama Highline olha é um lugar que vai cruzando a cidade tinha uma linha de trem aqui antigamente o Fogaça me explicou aqui é um lugar muito bonito mesmo depois a gente vai voltar para a programação da Samsung Seguindo o dia aqui nós estamos na Times Square e o que que aconteceu a Samsung trouxe a gente aqui para mostrar o que que acontecer e eles fecharam todos os telões aqui da Times Square olha isso tá vendo com todas as ações da Samsung 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 aqui esse telão que é o maior de todos ó tá todo Samsung e aí teve a apresentação da campanha com o BTS né ó aqui também tá tudo fechado Samsung uma loucura galera vou trocar a câmera para vocês verem então nós temos aqui todas praticamente telas da Times Square fechado aqui com a Samsung coisa de louco hein é assim vai mesmo Leandro se não for para fazer direito a gente não sai ae 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 tirada aqui e olha só a gente aqui o show da Lady Gaga no camarote então amanhã a gente vai para esse show aqui vai ser uma loucura é e temos aí do happy hour mas o dia tá chegando agora ao fim foi um dia bem agitado bem legal não vai rolar o Rapi ae depois né é o Rapi aoeira basicamente todo mundo trocando a conversar divertindo Mas esse foi o dia de hoje Pra vocês terem mais ou menos uma ideia De como é que é uma press trip Essa aqui da Samsung É um pouco acima do normal A Samsung capricha muito A minha primeira viagem com a Samsung Foi muito legal a experiência Mas queria agradecer ao carinho E também pelas experiências que a gente está tendo aqui São muito legais Então tem toda a parte de tecnologia que a gente vê Os produtos e tudo mais O acesso aos produtos E também tem as atividades extras Que a gente acaba fazendo no dia a dia Beleza? Então é isso aí galera Amanhã Lady Gaga Obrigado por quem acompanhou Não esquece de se inscrever E a gente se vê nos próximos vídeos Valeu e tchau tchau